Olá, tudo bem? Eu sou a Noisa Tosato, sou psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental e hoje vim fazer uma alerta, vim falar sobre obesidade infantil. É lindo quando os pais veem os seus filhos comendo. É saudável, é importante para o crescimento e o desenvolvimento da criança, mas é preciso estar alerta. A criança, ela pode, devido a traumas, perdas e estresse excessivo, desenvolver hábitos alimentares prejudiciais que, quando não detectadas, podem contribuir para um quadro de obesidade infantil. A questão da obesidade infantil, ela não se limita apenas a um ganho de peso, distúrbio de sono, colesterol, diabetes, alto risco de lesões ortopédicas e musculares que vem associada a essa patologia, que altera não só o comportamento, mas também o desenvolvimento físico, mental e psicológico da criança. Pais, é preciso estar atento. Caso você perceba alguma alteração alimentar do seu filho, procure já um especialista de sua confiança. É importante para o desenvolvimento dele também. Fica a dica da Noisa Tosato para você.